Bom dia, bom dia pessoal! Estamos aqui na Lagoa do Piató, no meio da lagoa. Bastante água aqui com o nosso parceiro Fabiana, quem é o pescador, o homem do peixe da lagoa. Está trazendo aqui, fazendo esse passeio aqui no meio da Lagoa do Piató. Aqui é a antiga estrada, não sei se vocês deram para perceber aqui, é a antiga estrada. Aqui a gente está no meio da lagoa, próximo ao serrote, para quem conhece. Então tem bastante água realmente. E a gente está fazendo essas imagens aqui para mostrar que realmente a água chegou de verdade na lagoa. E a gente tem que comemorar. Para você ver a distância, está ali aquela casa lá que é da Filha de Deus, como está distante daqui. Então a gente está chegando aqui perto de Dona Ivete. E tem bastante água, graças a Deus. Está aqui a Remo, nosso guia turístico aqui, Fabiano, guia turístico da Lagoa do Piató. Quando vocês vieram aqui na Lagoa, procure o Fabiano para fazer o passeio turístico dentro da Lagoa.